Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai analisar a ID 95, estamos chegando ao número de 100 Deixa eu levantar aqui um pouquinho Bom, hoje a gente vai analisar a ID do CyberCoyote Antes da gente começar a analisar a ID do CyberCoyote Pô cara, bota uma printzinha maneira aí Uma gameplay ou de uma imagem que você gosta Até ela toda azul assim, fica feinho Só uma opinião, né? Humilde CyberCoyote ele é level 312 e tem 33 platinas Então vamos dar uma olhada nessas platinas maravilhosas Nessas platinas deliciosas, beleza? Eu fiquei com essa mesma quantidade no Spider-Man Acho que tá faltando o troféu de New Game Mars, né? É, isso aqui mesmo Eu vou ver se eu faço ano que vem É, tá próximo mesmo The Witcher Pô, mano Pô, não zerou The Witcher Pô, mas você tem dois The Witcher e não zerou nenhum dos dois The Witcher Aí não, Cyber Aí não pode, pô Ah, Zero Shadow of the Colossus Provavelmente você vai buscar a platina, eu acho Tomb Raiden Sonic Mania Last of Us Fez o Multiplayer Então já tá com a platina garantida O Multiplayer é o mais chato mesmo Residente God Cara, esse jogo aqui é fácil de platinar, cara Se você usar um guiazinho pra um troféu ou outro, ele é fácil God of War Nioh Hattgen Clank The Horn of Two Souls Hattgen Clank Olha aí, esse DMC é difícil pra cara, cara, de fazer a platina Tá faltando o que? Concluiu todas as missões na dificuldade de Monster Die Mod e com Rank S Essa daqui, essa dificuldade é tensa, mano Tá bom, cara, busca aí, velho Crash Bandicoot Thales of Chiria Chiria Deve ser Chiria Chiria Hum, Fuse Hattgen Clank Você é fã de Hattgen Clank Né, né Alguém aí que dizia ser fã de... Não, eu sou fã do Hattgen Clank Aí tá lá, só do PS4, 1% ou 2%, sei lá Porra E isso aí é fã de Hattgen Clank Aí, ó Mais um Infamous Skyrim Caraca, esse jogo não tem platina, mano Ele é um jogo relativamente chatinho de fazer os 100% Não é tipo uma garapinha, garapinha, não E é um jogo maneiro Ele, se eu não me engano, ele deu na... Na Plus Foi... Eu não tô errado Sky Force Aniversário Deu esse jogo Porque ele tem crossbar, né Você pode jogar no Vita, PS3 ou PS4, né DMC O que que tá faltando aqui no Metal Gear? Não sei, não lembro que troféu é esse Mas eu acho que você fez o troféu mais difícil do jogo, eu acho O Metal Gear agora é só um detalhe Hummm Ó aí, platina do DMC Borderlanders Jaxter DMC3 Mais um Hattgen Clank Acabou Vamos lá É uma nota difícil de dar pra essa ID Porque ela tem muitos altos e muitos baixos Você tem várias platinas ali de respeito Quase... Vários quase platinas de respeito Como O DMC4 Mas outras platinas você deixou pra trás Não quis fazer Aí, eu tinha passado pelo Batman Nem reparei Também é uma platininha chata de fazer O Crash Né Uma ID muito boa Mas vamos pra nota que é o que interessa Vamos pra nota Que é o que a galera quer ver Vamos lá Entre muitos altos e muitos baixos Muitos jogados, muitos jogos não jogados Quando eu digo muitos jogados é porque teve ali Ele jogou uma porcentagem que dá pra ver que zerou Tipo Shadow of the Colossus, por exemplo Hummm A nota que eu daria Essa ID é uma ID difícil de dar uma nota Mas cara, acho que eu vou dar um Uma nota 8 Acho que é uma nota justa Você fica entre o bom E aquela coisa Ficou Muito jogo ali pra trás Né Sim, você tipo assim Jogou um pouco e deixou de lado Podendo assim dizer Né Então, acho que é uma nota justa Uma nota boa Parabéns, Alita Você tem muita platina ali realmente de respeito Entendeu E é isso aí Esse e esse é o verdadeiro fã do Hatch King Clank Não é aí como certos alguém aí Não, é porque eu sou fã do Hatch King Clank Sou fã das franquias do Playstation Enquanto olhou lá 2% E aí, eu sei E aí depois ele vem com a desculpa Mas eu comprei todos os jogos Não adianta comprar e não jogar Isso pra mim não é fã Fã é o cara que joga Pra mim o cara que pega emprestado Joga e zero é mais fã do que aquele cara que compra e deixa guardado Entendeu O cara tem que jogar, pô Esse é o fã Fã é o que joga Não que compra e guarda lá Como se fosse uma relíquia, pô Eu, hein Desculpa esfarrapada Galera Mais uma ideia analisada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Qual é a nota que você daria Pra essa ideia E, cara Bota ali um De novo Vou repetir Bota ali Uma print De algum jogo Pega um papel de parede da internet Bota ali Porque ficou toda azul Fica meio estranho É só uma dica Se não quiser botar também Tudo bem É o direito seu Beleza, pessoal Vou ficando por aqui Forte abraço aí Fica com Deus É nóis Fica com Deus